Ah, eu vou esperar, tá? Tô aqui esperando. Aqui, gente, nós estamos aqui com a Ana Júlia e ela tá querendo fazer um bolo e a gente tá esperando ela terminar de falar pra gente gravar, tá bom? Só mais que fazer um pão! Posso falar agora? Não pode. E aí, amigos! Bem-vindos ao meu canal! A música dessa semana é Iverte Sangalo Fit João. Quem pediu foi eu mesmo, eu que tô gravando, com minha conta de risco. Então, peço aqui que vocês curtam, se puder compartilhar. Se inscrevam no canal. E é isso! Também pode pedir sua música aqui. Beijo! Roda a vinheta! Pode deixar, pode confiar, se eu não te tenho, não quero mais ninguém. Lembra de nós, o tempo é veloz, nos conhecemos, nos conhecemos, tínhamos dezesseis. Você foi pra cidade grande, meu quarto ficou tão pequeno, já deve ter achado alguém, mas eu não te condeno. mas eu não te condeno. Queria te telefonar, quem sabe te fazer lembrar, de quando a gente era um do outro, então me liga. Queria saber como está, se já aprendeu a se virar, coisas banais da tua vida, então me liga. me liga. A vida muda, mas nada muda, me sinto tão solto, agora que não me segura. Você foi pra cidade grande, meu quarto ficou tão pequeno, já deve ter achado alguém, mas eu não te condeno. Mas eu não te condeno. Queria te telefonar, quem sabe te fazer lembrar, de quando a gente era um do outro, então me liga. Queria saber como está, se já aprendeu a se virar, pois as banais da tua vida, então me liga. Me liga. Me liga. Me liga. Me liga. Queria te telefonar, quem sabe te fazer lembrar, de quando a gente era um do outro, então me liga. Queria saber como está, se já aprendeu a se virar, pois as banais da tua vida, então me liga. Me liga. Quero acordar com você, quero sorrir com você, eu quero ser, quero estar com você, meu amor, quero viver com você. Então, minha gente, essa foi a música Estar Com Você, a música que eu gravei na semana passada, então se você quiser assistir, é só clicar aqui no izinho e lá, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo todo, até a próxima semana! Valeu!